Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá ligado, chegando, e a gente vai conversar sobre as primeiras impressões que pelo menos eu tive sobre Alberto Valentim, que fez sua estreia contra o Atlético Uniense, né? O Atlético acaba agraciando a estreia do treinador com uma vitória, uma vitória importante ali no Campeonato Brasileiro, mas eu tô aqui pra debater com vocês, quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui no chat, muito importante a gente entender como a torcida tá vendo essa chegada, uma chegada num momento curioso da temporada, já numa reta final, Paulo Autori bateu o pé, queria um novo treinador, esse novo treinador chegou, e cara, eu confesso pra vocês, no jogo, no jogo, eu vi muito pouco, assim, não vi absolutamente nada de diferente na real, não consegui enxergar o dedo do Valentim, e acredito que em algum momento a gente vai ver de maneira mais profunda, pequenas mudanças que ele naturalmente vai fazer, não é achar também que o Valentim é um santo, porque não vai mudar absolutamente nada, isso vai acontecer, obviamente vai acontecer, não tenham a menor dúvida, mas dentro desse cenário, eu gostei muito da coletiva que ele deu e separei alguns trechinhos aqui pra gente repercutir junto, beleza? Porque foi um diálogo muito claro, é algo que eu valorizo bastante quando o treinador, ele tem esse diálogo claro com o torcedor, ele não trata o torcedor feito burro, ele explica taticamente, ele explica o cenário dele, a percepção dele, porque a pior coisa do mundo é você tá ouvindo uma pessoa falar pra você e tá sendo tratado de idiota. O Valentim mostrou muito respeito nessa questão, assim como o Lazzarone mostrou muito respeito quando foi exigido dele dar essa coletiva, então a gente sempre fala que atlético e torcida precisam ter mais diálogo, e esse momento da coletiva é muito importante porque esportivamente é o momento de troca, é o momento de diálogo, é o momento de você entender melhor a cabeça dos profissionais que estão do lado de lá, sabe? Então vamos começar o trechinho aqui que eu separei, que eu achei muito importante, logo no início da coletiva ele fala sobre o jogo, né? Aqui é muito difícil de jogar, concordo, acho que é um estádio com campo menor, com dimensões menores, nada me tira dessa cabeça que eu tô errado. A gente encontrou uma equipe muito organizada, também concordo, assim, independente da saída do Barroca, da manutenção dessa comissão fixa do Atlético-Liense, o Atlético-Liense em nenhum momento mostrou uma desorganização, sabia como atacar, sabia como defender, alguns errinhos de execução, mas faz parte do cenário, assim, também de um time que não vive uma boa fase, né? É uma equipe que vem de uma vitória fora de casa muito expressiva contra o Fortaleza, o Valentim lembra? O Atlético-Liense foi no Castelo e meteu 3x0. O Atlético conseguiu ganhar e ganhar tranquilamente dessa equipe. E é importante a gente destacar o seguinte, o Atlético-Liense, depois de ganhar do Fortaleza, ele tava muito bem o quê? Mentalmente. E mesmo assim, o Atlético superou mentalmente, superou tecnicamente, superou atleticamente, porque é um time melhor e é um time que vive uma fase de tranquilidade. Então isso é muito relevante também. A equipe está de parabéns como competiu. Quem viu o vídeo mais cedo, o resumo do jogo que a gente sempre faz, né? Viu os números de competitividade, o Atlético tendo mais interceptações, tendo mais duelos de ganhos, tendo mais, porra, repatidas, tendo mais chances criadas. Então o Atlético foi muito competitivo ao longo do jogo todo, tinha uma resposta muito coerente, uma leitura muito coerente de jogo do Valentim em relação a esse confronto contra o Atlético-Liense, tá ligado? Agora falando um pouquinho mais sobre o trabalho. Eu venho aqui pra dar uma continuidade ao que vinha sendo feito. Um ótimo trabalho que vinha sendo feito. Eu falo de verdade. Por exemplo, o vídeo que foi passado pelos atletas, que a análise de desempenho preparou, foi exatamente as jogadas que a gente já tinha feito em jogos anteriores contra o próprio Atlético-Liense. Muito legal esse discurso. Mostra uma humildade, mostra um entendimento do papel do Valentim dentro de um ecossistema, dentro de uma engrenagem completa. O Valentim é uma rodelinha ali que vai ter que gerar da melhor maneira possível pra fazer as outras rodelinhas gerar. Mas esse entendimento que é pra dar continuidade, essa concepção que o trabalho vem sendo bem feito também, porque é muito difícil qualquer profissional dar continuidade em algo que ele não acredita. Pelo menos na declaração ele mostra que ele acredita, ele mostra que ele aprova e conta um pouquinho dos bastidores, né? O plano de jogo do Atlético pra esse confronto foram os confrontos anteriores. Mesmo muita coisa mudando, a gente mantém uma estrutura ao longo de toda a temporada, o que faz também profissionais como Alberto Valentim admirarem e humildemente acho que foi o nosso melhor jogo contra o Atlético-Liense. Nos outros gols, acho que a gente passou um sufoco muito maior. Agora falando sobre o Marcinho, eu achei interessante essa declaração sobre o Marcinho. Ele fala, o Marcinho estava me devendo, é um jogador que gosto muito e ele vem fazendo um grande trabalho aqui no Atlético. É um jogador que inclusive foi o Alberto Valentim que revelou ele no Botafogo. Um dos vídeos mostrados para os atletas era ele participando ativamente de um dos gols. Marcinho participa de três gols dos últimos seis contra o Atlético-Liense. Então, dos oito gols que o Atlético marcou contra o Atlético-Liense na temporada, quatro saíram diretamente do pé do Marcinho. Três assistências em um gol. Então, é realmente um jogador que foi muito influente nesses confrontos, sabe? Ele tem essa característica, jogador de boa força, de muita técnica, de bom cruzamento, de boa chegada na área. Concordo com todas as características. Com esse desenho tático que já vinha sendo preparado pelo Alto Ori, importante isso, tá? Muita atenção. Com esse desenho tático que já vinha sendo preparado pelo Alto Ori, com os alas com total liberdade para atacar, seja do lado do Marcinho, mas principalmente do lado contrário. Quanto eu venho falando aqui que os alas são necessários, que os alas são desequilibrantes. O Atlético tem alas que botam o Atlético em vantagem contra qualquer time do futebol brasileiro. Marcinho vem de uma partida muito boa contra o Pearol lá em Montevideo. O Marcinho vem de uma partida muito boa agora contra o Atlético-Liense. Óbvio, é o Carlos Alberto Torres, não é o Carlos Alberto Torres. Mas é um jogador que vem nos ajudando, é um jogador que vem sendo muito útil ao longo da temporada. Acho que vai ser mais utilizado e vai ter mais confiança nesse trabalho do Alberto Valentim e esse gol acho que sai num momento certíssimo, assim, pro Marcinho. Então, no final das contas, gosto da moral que ele dá pro Marcinho, tá ligado? Gosto bastante, assim, e deixa claro que também pretende continuar usando os alas, o que me deixa encantado. Show? Então vamos lá, vou continuar falando de continuidade, vamos continuar falando de tudo que o Alberto tocou de assunto nessa coletiva, porque acho que foi uma coletiva muito boa, muito sincero. Aí ele fala novamente, né? Eu falei de dar continuidade, né? Mas ao mesmo tempo acrescentaram algumas coisas que eu gosto. Hoje mesmo eles já tentaram fazer uma jogada que nós, com uma sessão com uma sessão de treino, só pra aqueles que iniciaram o jogo, mas já tentaram fazer. Eu sou um treinador que tenta ajustar primeiro o individual e depois vem o conjunto nessa linha que eu gosto. Foi uma receptividade muito grande deles no período de um treino, pra trazer algumas coisas que, repito, em poucos minutos de treino, pra trazer pro jogo. Então, no final das contas, ele se sente satisfeito pela resposta que os jogadores deram, né? Da maneira que os jogadores compreenderam algumas indicações do Valentim, algumas sugestões, que eu acho que nesse momento não dá pra impor nada, é realmente sugerir e dar um respaldo pro técnico, sabe? Tanto a vitória quanto esse abraço dos jogadores é muito importante pro Valentim ter tranquilidade, ter calma e ter uma funcionalidade melhor. Então, no final das contas, acho legal, por parte do grupo, também se mostrar disposto a falar Putz, o cara tá chegando agora, tem um treininho só, mas vamos dar uma moral pra ele, porque ele realmente merece. Então, show de bola, legal e mostra também a força do nosso grupo. Tem algumas declarações também falando sobre a briga pelo título e sobre torcida, mas vamos falar sobre briga pelo título também. Ele fala, a responsabilidade é enorme, por se tratar de um tamanho do atlético. Independente da posição, lógico, o time já está na final, cresce ainda mais essa responsabilidade. Disputando vaga na Copa do Brasil, mas o campeonato brasileiro é muito importante também. Gostaria que os atletas tivessem duas semanas cheias de treino, mas sei que não é possível. Então, no final das contas, ele deixa claro que as Copas são prioridade, mas também ressalta a importância no campeonato brasileiro. Esse foco é muito relevante, algo que a gente não viu em vários momentos. O atlético perdendo concentração, perdendo capacidade de disputa. E pelo discurso dos profissionais, acho que o atlético vai ter o campeonato brasileiro também como uma das prioridades, se manter ali numa zona de classificação para Libertadores, numa zona próxima à G6, à G4, sempre tentando botar o atlético na principal posição possível. Então, só para terminar, ele fala da torcida. Ficamos muito felizes com a notícia do retorno da torcida. O atlético é muito forte, mas é muito mais forte que a nossa torcida. foi assim lá atrás como atleta e continua sendo assim. Arena é um cadeirão, vai nos ajudar muito esse reencontro. Então, fechando aqui o roteiro. Cara, eu acho que não teria treinador melhor para presenciar esse reencontro do atlético com a torcida. Um treinador que sabe o que é a torcida do atlético, um torcedor que tem esse atleticanismo muito vivo na sua trajetória profissional, sabe? Então, no final das contas, é muito bom estar recebendo alguém de casa nesse momento positivo do atlético. Como ele mesmo falou, é um trabalho para dar continuidade e acho que o Valentim, nesse primeiro momento, ele mostrou muita coerência e muita sinergia com o grupo. Óbvio que se a vitória não viesse, a conversa seria outra, mas a vitória veio. Se no futebol não existe e vamos desfrutar desses momentos positivos. Então, Valentim, toda a torcida do mundo, Valentim não, Antônio, toda a torcida do mundo para você fazer o melhor trabalho possível. Vamos embora, valeu? Tamo junto a nós, mais um Tá Ligado para a Conta e vamos embora que daqui a pouquinho tem par da ousada. A gente vai falar dos nossos dois camisas 10. Acho que tem mais de dois camisas 10 no time titulado atlético, mas eu vou explicar isso para você em breve, beleza? 4 da tarde, par da ousada, mas desfruta desse vídeo. Compartilhem no WhatsApp, compartilhem com os amigos essa primeira impressão do Valentim. Eu quero que vocês compartilhem comigo aqui nos comentários também. Tamo junto a nós!